Eu gostei de puxar alguém, mas está tendo no carro. Está pronto! Ou seja, eu estou na postulada de casa que eu me sei os carros. Eu penso mesmo. O pai de João está dando para a missão. Vai cair que eu vou passar, caraca. O que é isso? O que é isso que vai? Ah! Vamos lá, vamos lá Oh, meu Deus! O cara... Agora, olha só Agora, olha só Olha só Está caro! A linha mais velha este cara? Não, não pode! Não, não pode!